Música Fala pessoas, tudo bem com vocês? Galera, no vídeo de hoje mostrei uma mágica aqui pro Felipe Barbieri que caso você não conheça, será o primeiro link Então você tem uma segunda opção de escolha aí pra aprender novas mágicas, certo? Então, quer falar alguma coisa? Não falou nada, só fez uma mágica, mas tá tudo certo Pyong me piratizou, agora não consigo falar Então é isso, se você é novo no canal, esse é o primeiro vídeo que você tá assistindo aqui Não se esqueça de clicar no botão de inscrever-se, ativar o sininho e clicar em gostei pra não perder mais nenhum vídeo E agora sim, sem mais enrolação, vamos pra performance da mágica de hoje Vamos ver a mágica aí Eu acho que não vai dar certo O cara fica adorando agora Antes de tudo, eu gostaria de perguntar um dia Pera, 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 o seu vídeo não travou Eu te enganei, trolei uma trolladinha de leve Estou apenas passando aqui para avisar que a mágica que estou apresentando no vídeo de hoje Foi uma criação do Damian Max Que por sinal já apareceu algumas vezes aqui no canal Então caso você queira acompanhar o trabalho dele, o Instagram dele vai estar aparecendo aí na tela E muito provavelmente também estará na descrição do vídeo Então segue ele lá e comenta Hashtag vim pelo eu sei pra que ele saiba que foi pela minha ajuda Certo? Então agora sim, sem mais enrolação, vamos pra performance da mágica de hoje Gostaria que você me falasse um dia e um mês do ano passado Do ano passado? Um dia e um mês Tá, posso falar? Pode falar 23 de novembro E novembro é o mês... 11 11 23 de novembro Por que eu estou perguntando isso? Porque ano passado eu fui no Starbucks, no Starbucks da Avenida Paulista E estava acontecendo um evento onde tinha uns caras que estavam fazendo desenho no café Não sei se você sabe, se você já viu no canal e tal Que eles fazem desenho com canela em pó ou chocolate de pó, não sei o que é Mas eu achei muito legal e eu falei Cara, eu vou comprar só pra tirar uma foto Só pra tirar uma foto e postar no Instagram Então eu fui lá e pensei Tipo, mas só comprar pra tirar uma foto não faz muito sentido Então eu posso dar uma função pra essa foto Eu posso usar como uma previsão de uma mágica Certo? Então eu cheguei lá na música e falei assim Eu gostaria que você fizesse, ao invés de fazer um desenho qualquer no café Fizesse o desenho de alguma carga do baralho Valor e um naipe E ao invés de escrever o meu nome no copo Escrevesse o nome da primeira pessoa que viesse na sua cabeça Porque eu sou mágico e quero utilizar isso como uma previsão Vou tirar uma foto Aí tá, ela fez o café, desenhou uma carta E escreveu um nome qualquer no copo Certo? Mas antes de mostrar essa foto pra você Eu gostaria que você escolhesse uma carta A carta que eu vou melhor fazer assim, ok? E aí todo mundo consegue acompanhar Escolhe a carta que você quiser Pode ver? A carta que você quiser Só não me mostre qual você quer Essa Essa é a carta? Pode pegar a carta Pode pegar? Pode, eu vou virar de costas pra mim ver Importante E aí André, viu aí? Hã? Hã? Tá brincando Não foi André? Tá arrumando Que data? Que data que foi? Foi no ano No ano 23 de novembro Exatamente Rei de paus A carta escolhida E olha o nome do copo Exatamente Felipe Muito obrigado Tô guardando essa foto Só pra fazer essa marcha com você É porque eu só conheço o rei de Felipe, né? Não ia fazer sentido fazer com outra pessoa Tô bom, né? Mimi Nazaré teve isso Tô puto Cara, da hora, né? Tô puto porque eu gostei Bom, e agora o Mas na verdade você errou uma coisa Porque na verdade eu não escolhi o rei de paus Pensou? Galera, sabe o que vocês tenham gostado do vídeo de hoje Se vocês gostaram não se esqueçam de clicar no botão de inscrever-se Ativar o sininho e clicar em gostei pra não perder mais nenhum vídeo Não se esqueçam de passar no canal do Felipe Barbera Que é o primeiro link aqui embaixo na descrição E é isso Muito obrigado a todos vocês por estarem assistindo o vídeo até aqui E até a próxima Valeu